Beleza pessoal, estamos aí em mais um vídeo para o canal Aventuras e Viagens Mais uma entreguinha que estamos fazendo aqui, Montes Claro E aproveita aí e já se inscreva no nosso canal e deixa seu like aí nos nossos vídeos Hoje está bastante quente aqui em Montes Claro Deve estar aqui uns 30 graus a temperatura aqui, bastante quente, só está muito forte Aqui dentro da cidade eu devo fazer umas 3, 4 entregas durante o dia E é assim a semana toda, às vezes aparece viagem para fora, a gente porta trecho aí lá da Bahia Esse norte de Minas todos nós andamos, nós rodamos isso em tudo Essa avenida aqui também é bastante movimentada Dá acesso à saída para Januária Dá acesso às fábricas, distrito industrial aqui em Montes Claro Até um fluxo de carro bem grande aqui Nesse horário quase não tem, mas é devido ao horário aqui Mas aqui é mais na parte da manhã e no fimzinho da tarde E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí pessoal, como vocês podem ver A fila que está de carro Apesar do horário Mas o movimento é até bom PAUSA 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 Então é isso aí pessoal, inscreva no canal Quem não é inscrito, inscreva aí no canal Curte nossos vídeos aí Tem mais vídeos aí Um abração a todos Até os próximos vídeos Fica com Deus